Fala pessoal, e este vídeo em específico é apenas para descrever com detalhes o que vai cair na prova do concurso Banco do Brasil 2023. Se você quiser assistir o resumo do edital do BB, clique no nosso canal aí e procure concurso Banco do Brasil, você vai achar lá o edital. Então pessoal, vamos lá. Conteúdos programáticos do concurso Banco do Brasil 2023, escriturário, nome de relacionamento, agente de tecnologia e agente comercial. Conhecimentos básicos em língua portuguesa, compreensão de textos, ortografia oficial, classe e emprego de palavras, emprego do acento indicativo de crase, Sintaxe da oração e do período, emprego do ensinar de pontuação, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, colocação dos pronomes oblíquos, átonos, próclise, mesóclise e ênclise. Conhecimento de língua inglesa tem apenas um tópico aí, conhecimento de um vocabulário fundamental e dos aspectos gramaticais básicos para a compreensão de textos em língua inglesa. Matemática, números inteiros, racionais e reais, problemas de contagem, sistema legal de medidas, razões e proporções, divisão proporcional, regras de três simples e compostas, porcentagens, lógica proposicional, noções de conjuntos, relações e funções, funções polinomiais, funções exponenciais e logarítmicas, matrizes, determinantes, sistemas lineares, sequências, progressões aritméticas e progressões geométricas. Sobre o assunto de atualidade do mercado financeiro, veja os conteúdos. Os bancos na era digital, atualidade, tendências e desafios, internet banking, mobile banking, Open banking, novos modelos de negócios, fintechs, startups e big techs, sistemas de bancos sombra, shadow banking, funções da moeda, o dinheiro na era digital, blockchain, bitcoin e demais criptomoedas, marketplace, correspondentes bancários, arranjos de pagamentos, sistema de pagamentos instantâneos, PIX, segmentação e interações digitais, transformação digital no sistema financeiro. Agora a parte específica para escriturário, agente de tecnologia. Então o primeiro nome de relacionamento aí, agente de tecnologia. Conhecimentos específicos, probabilidade e estatística, representação tabular e gráfica, medida de tendência central, média, mediana, moda, medida de posição, mínimo e máximo, e de dispersão, amplitude, amplitude interquartil, amplitude interquartil, variância, desvio padrão e coeficiente de variação, variáveis aleatórias e distribuição de probabilidade, teorema de bias, probabilidade condicional, população e amostra, variância e covariância, correlação linear simples, distribuição binomial e distribuição normal, noções de amostragem e interferência estatística. Na parte de conhecimentos bancários, veja os conteúdos. Sistema financeiro nacional, estrutura do sistema financeiro nacional, órgãos normativos, instituições supervisoras, executoras e operadoras, mercado financeiro e seus desdobramentos, mercados monetários, de crédito, de capitais e cambial, moeda e política monetária, políticas monetárias convencionais e não convencionais, quantitative easing, taxa selic e operações compromissadas, o debate sobre os depósitos remunerados dos bancos comerciais, no Banco Central do Brasil, orçamento público, títulos do Tesouro Nacional e Dívida Pública, produtos bancários, noções de cartões de crédito e débito, crédito direto ao consumidor, crédito rural, poupança, capitalização, previdência, consórcio, investimentos e seguros, noções de mercado de capitais, noções de mercado de câmbio, instituições autorizadas a operar e operações básicas, regime de taxas de câmbio fixas, flutuantes e regimes intermediários, taxas de câmbio nominais e reais, impactos das taxas de câmbio sobre as exportações e importações, diferencial de juros interno e externo, prêmios de risco, fluxo de capitais e seus impactos sobre as taxas de câmbio, dinâmica do mercado, operações no mercado interbancário, mercado bancário, operações de tesouraria, varejo bancário e recuperação de crédito, taxas de juros de curto prazo e a curva de juros, taxas de juros nominais e reais, garantias do sistema financeiro nacional, aval, fiança, penhor mercantil, alienação fiduciária, hipoteca, fianças bancárias, crime de lavagem de dinheiro, conceito e etapas, prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro, lei 9.613 barra 98 e suas alterações, circular número 3.978 de 23 de janeiro de 2020 e carta circular número 4.001 de 29 de janeiro de 2020 e suas alterações, autorregulação bancária e normativos SARB, sigilo bancário, lei complementar número 105 barra 2001 e suas alterações, lei geral de proteção de dados LGPD, lei número 13.709 de 14 de agosto de 2018 e suas alterações, legislação anticorrupção, lei número 12.846 barra 2013 e decreto número 11.129 de 11 de julho de 2022, segurança cibernética, resolução CMN número 4.893 de 26 de 2 de 2021, ética aplicada, ética moral, valores e virtudes, noções de ética empresarial e profissional, a gestão da ética nas empresas públicas e privadas, código de ética do Banco do Brasil, disponível no sítio do BB na internet, política de responsabilidade socioambiental do Banco do Brasil, disponível no sítio do BB na internet, ASG ambiental, social e governança, economia sustentável, financiamento, mercado PJ. Tecnologia da informação, os conteúdos são aprendizagem de máquina, fundamentos básicos, noções de algoritmos de aprendizado, supervisionados e não supervisionados, noções de processamento de linguagem natural, banco de dados, banco de dados NOSQL, conceitos básicos, bancos orientados a grafos, colunas, chave, valor e documentos, MongoDB, linguagem SQL 2008, conceitos de banco de dados e sistemas gerenciadores de banco de dados, SGBD, data warehouse, modelagem conceitual para data warehouses, dados multidimensionais, modelagem conceitual de dados, abordagem entidade relacionamento, modelo relacional de dados, conceitos básicos, normalização, post-degree SQL, big data, fundamentos, técnicas de preparação e apresentação de dados, desenvolvimento mobile, linguagens, frameworks, Java, Kotlin e Swift, React, Native 0.59, sistemas Android, API 30 e iOS Xcode 10, estrutura de dados e algoritmos, busca sequencial e busca binária sobre a raiz, ordenação, métodos da bolha, ordenação por seleção, ordenação por inserção, lista encadeada, pilha, fila e noções sobre a raiz binária, ferramentas e linguagens de programação para manipulação de dados, em Sible, Java SE 11 e EE 8, TypeScript 4.0, Python 3.9, X, aplicada para IAML, e Analytics, bibliotecas pandas, NumPy, SciPy, Matchplot Clib, e Seekit Learn. Agora, o conteúdo para escriturário, com o nome de relacionamento, agente comercial. A parte específica, pessoal. Matemática financeira, conceitos gerais, o conceito do valor do dinheiro no tempo, capital, juros, taxas de juros, capitalização, regime de capitalização, fluxos de caixa e diagramas de fluxos de caixa, equivalência financeira, juros simples, cálculo do montante dos juros, da taxa de juros, do principal e do prazo da operação financeira, juros compostos, cálculo do montante dos juros, da taxa de juros, do principal e do prazo da operação financeira, sistema de amortização, sistema price, sistema saque. Agora, em conhecimentos bancários, para esse nome de relacionamento, os conteúdos que podem ser cobrados serão sistema financeiro nacional, estrutura do sistema financeiro nacional, órgãos normativos, instituições, supervisoras, executoras e operadoras, mercado financeiro e seus trabalhamentos, mercado monetário, de crédito, de capitais e cambial, moeda e política monetária, políticas monetárias convencionais e não convencionais, quantitativa e easing, taxa selic e operações compromissadas, o debate sobre os depósitos remunerados dos bancos comerciais no Banco Central do Brasil, orçamento público, títulos do Tesouro Nacional e Dívida Pública, produtos bancários, noções de cartões de crédito e débito, crédito direto ao consumidor, crédito rural, poupança, capitalização, previdência, consórcio, investimentos e seguros, noções de mercado de capitais, noções de mercado de câmbio, instituições autorizadas a operar e operações básicas, regimes de taxas de câmbio fixas, flutuantes e regimes intermediários, taxas de câmbio nominais e reais, impactos das taxas de câmbio sobre as exportações e importações, diferencial de juros interno e externo, prêmios de risco, fluxo de capitais e seus impactos sobre as taxas de câmbio, dinâmica do mercado, operações no mercado interbancário, mercado bancário, operação e tesouraria, varejo bancário e recuperação de crédito, taxas de juros de curto prazo e a curva de juros, taxas de juros nominais e reais, garantias do sistema financeiro nacional, aval, fiança, penho mercantil, alienação fiduciária, hipoteca, fianças bancárias, crime de lavagem de dinheiro, conceito e etapas, prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro, lei 9.613,98 e alterações, circular 3.978 de 2020 e carta circular 4.001 de 2020 e alterações, autorregulação bancária e normativos, SARB, sigilo bancário, lei complementar nº 105,001 e alterações, lei geral de proteção de dados, LGPD, lei 13.709 de 14 de agosto de 2018 e alterações, legislação anticorrupção, lei 12.846,003 e decreto 11.129,002, segurança cibernética, resolução CMN, nº 4.893,002,1, ética aplicada, ética moral, valores e virtudes, noções de ética empresarial e profissional, a gestão da ética nas empresas públicas e privadas, código de ética do Banco do Brasil, disponível no sítio do BB na internet, política de responsabilidade socioambiental do Banco do Brasil, disponível no sítio do BB na internet, ASG, ambiental, social e governança, economia sustentável, financiamentos, mercado PJ. Conhecimentos de informática vão ser cobrados conteúdos tais como noções de sistemas operacionais Windows 10, 32, 64 bits e ambiente Linux, SUSE, SLES, 15, SP2, edição de textos, planilhas e apresentações, ambientes Microsoft Office, Word, Excel e PowerPoint, versão do Office 365, pessoal, segurança da informação, fundamentos, conceitos, mecanismos de segurança, proteção de estação de trabalho, controle de dispositivos USB, hardening, anti-malware e firewall, pessoal, conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas de programas, redes de computadores, conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de internet e intranet, navegador web, Microsoft Edge, versão 91, e Mozilla Firefox, versão 78, ESR, busca e pesquisa na web, correio eletrônico, grupos de discussão, fóruns e Wix, redes sociais, Twitter, Facebook, LinkedIn, WhatsApp, YouTube, Instagram e Telegram, visão geral sobre sistemas de suporte à decisão e inteligência de negócio, fundamentos sobre análise de dados, conceitos de educação à distância, conceitos de tecnologias e ferramentas multimídia, de reprodução de áudio e vídeo, ferramentas de produtividade e trabalho à distância, Microsoft Teams, Cisco WebEx, Google Hangout, Google Drive e Skype, vendas e negociação, noções de estratégia empresarial, análise de mercado, forças competitivas, imagem institucional, identidade e posicionamento, segmentação de mercado, ações para aumentar o valor percebido pelo cliente, gestão da experiência do cliente, aprendizagem e sustentabilidade organizacional, características dos serviços, intangibilidade, inseparabilidade, variabilidade e perecibilidade, gestão da qualidade em serviço, técnicas de vendas, da pré-abordagem ao pós-vendas, noções de marketing digital, geração de LEDs, técnica de copywriting, gatilhos mentais, embold marketing, ética e conduta profissional em vendas, padrões de qualidade no atendimento aos clientes, utilização de canais remotos para vendas, comportamento do consumidor e sua relação com vendas, negociação, política de relacionamento com o cliente, resolução nº 4.949, de 30 de setembro de 2021, resolução CMN nº 4.860, barra 2020, que dispõe sobre a Constituição e o funcionamento de componente organizacional de ouvidoria pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146, barra 2015, Código de Proteção e Defesa do Consumidor, Lei 8.078, de 1990, versão atualizada. Então, pessoal, este é o conteúdo programático das provas do concurso Banco do Brasil 2023. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.